Sonoda, essa coisa não cabe em mim. Certo, melhorou. Agora já consegui resolver o meu problema. Vem! Esse cara, mano, só usando a força. Acho que agora, finalmente, vai dar uma briga boa. Sonoda! Se eu vencer todos... A faixa preta! Como é que é, Sonoda? Cê tá doidão? Claro que foi um hipão. Cê bebeu? Presta atenção nele! É, abaixa mais o seu corpo. Comecem! Vai, Sonoda, dá logo uma faixa pra ele. Antes que ele machuque alguém. Dá pra você me dar a faixa? Você não acha que já tá bom? Agora eu sou o próximo. Mestre Shibukawa? Nem te vi vestindo kimono. Eu tô sempre de kimono, gordão. Ah, que bom, finalmente, hein, velhinho. Não aguentava mais esperar por você. Parece que não é fácil pegar o senhor. Peguei! Peguei!